Em tempos de isolamento, os serviços digitais são cada vez mais utilizados. Pensando nisso, os Correios lançaram novidades para quem precisa resolver tudo sem sair de casa. Sabe a caixinha de Correio na frente de casa? Pois é, se você quiser, agora ela pode ser substituída pelo seu celular. Com o lançamento da entrega digital dos Correios, as contas e comunicados de empresas, bancos, instituições públicas e privadas podem ser feitas também no formato digital. A gente agora consegue fazer chegar o seu aluguel, seu IPTU, a sua conta da TV, o seu combo da TV e internet, as comunicações do governo, qualquer tipo de comunicação, a gente consegue agora também conectar as pessoas por meio do nosso aplicativo Correios, serviço e entrega digital. O serviço não vai ter custo adicional nem para quem envia e nem para quem recebe. E os Correios garantem o sigilo da correspondência. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas na plataforma Android. Uma outra novidade apresentada foi o eCarta Fácil, que promete tornar mais prático o envio de cartas comerciais. Neste caso, a postagem é feita pela internet e impressa nos centros de digitalização e impressão dos Correios, o que reduz o prazo de distribuição, mas oferece a mesma segurança da carta física.